Então pessoal, vamos lá transformar esse suportezinho de copos e controle que fica ali no braço do sofá. Eu tenho certeza que na sua casa talvez tenha um. Se tiver velhinho desse jeito, acompanhe o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Essa transformação ficou muito incrível. Na verdade, esse suporte de copo não é nem nosso, é de uma colega nossa, que já estava meio desgastada, lembrou da gente e trouxe pra gente envelopar. Porque às vezes o material não é tão bom, né? Então acaba caindo água ali do copo, alguma coisa, e acaba danificando. O resultado ficou muito incrível, então eu gravei pra mostrar pra vocês. Vamos lá para a aplicação. Estou usando adesivo madeira de demolição. Muito bonito esse efeito madeirado. Então já apliquei com espatulazinho de feltro. Vou aplicar por partes, porque ele tem várias frechas, né? Pra modelar no sofá. Então você tem que aplicar por partes, certo? Ou você pode fazer todinho e depois cortar as frechas. Depois que você cortar essas frechas, como você está cortando, né? Esses espaçosinhos entre uma madeira e outra. É muito importante você fazer isso que eu vou mostrar pra você. Você vira e tira o excesso do adesivo. Dessa forma que quando você encostar uma madeirinha na outra, não vai ter perigo de danificar. Tá bom? Então eu já estou aplicando a segunda parte, a parte dos copos. Ah, antes de fazer a parte dos copos, eu tirei o suportezinho, né? Ali o suportezinho de lado. Ele era só encaixado, né? Então eu só puxei, ele saiu. Daí depois do acabamento eu coloco. Acho que o acabamento vai ficar bem perfeito e bem mais fácil de fazer. Então eu vou cortando ali o excesso. Vou fazer a mesma coisa. Cortar onde tem essas divisórias, né? Entre uma madeira e outra. Certo? Sempre que cortar nessas divisórias, faz aquele processo que eu mostrei lá, tirando o excesso do adesivo. E aí já é o suporte do copo, né? Tira o excesso. Vou colocar o suportezinho no canto. Vou repetir o mesmo procedimento lá no outro lado. E agora aí eu vou fazer aquele pedaço onde tem o suporte do controle. Então vamos lá, aplicar. Sempre trabalha com o adesivo sobrando, porque vai ficar bem mais fácil de fazer o acabamento. E aí, vocês estão gostando do resultado? Eu estou achando incrível, ficou muito legal. Devo até ficar com esse negócio para mim. Pronto, então finalizei. Últimos detalhes, dá uma olhadinha. É muito importante, pessoal, você esquentar bastante em todos os cantinhos, tá bom? Então vamos lá para o resultado. Olha aí, já é outro suporte. Esse daí eu estou usando o meu sofá como base, né? Nossa amiga ainda não veio buscar. Então eu vou ficar usando enquanto ela não vem. Então é isso. Ficou muito, muito, muito legal. Tem uma parte lá em cima ali que ficou um pouquinho ondulado, mas é da própria madeira que já estava ondulado, né? Não é do adesivo. Mas não tem perigo de soltar. É só esquentar bastante todos os cantinhos e selar. E é isso, pessoal. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha esse vídeo. Esse vídeo, tenho certeza que esse vídeo merece o seu like, merece o seu compartilhamento. Compartilha esse teu vídeo com teus amigos. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.